Como assim? O que tá acontecendo? Tá todo mundo aqui, todo mundo tá falando, nossa, que atitude! Eu não saí da minha cama hoje, como passando mal, como que mandei buquê, você tá ficando louca! Música Meninas, tá tudo certo pra hoje, já tô aqui com jogos, só tô te esperando aqui em casa, não demora pra vir não, viu? Então, ó, tô precisando distrair, então fala comigo! Galera, é o seguinte, já passou um tempinho, ninguém chegou ainda, tô aqui na sala esperando e ninguém chegou até agora, e eu tô com a chave e ninguém chegou ainda! Parece que eu tô ouvindo a campainha tocar, e que sominha? Ai, tá tocando! Chegou alguém, chegou alguém, quem que é? Que deramolha, velho! Tô pegando a campainha juntando, agora você não vai mostrar a Natalina aqui já! Não, para, ó, vou abrir aqui! Ai, qual que é a chave, Jesus? Ai, eu tô tocando ainda! Ah, o que que temos pra hoje, Letícia? Ah, hoje eu tô meio pá! Quem já chegou? Ninguém! Tô esperando a família até chegar, e ninguém chegou, você foi a primeira a chegar! Eu, a mais atrasada, chegando primeiro! Chegou primeiro! Tá errado isso aí, viu? Tá muito errado isso aí, Letícia! Mas enfim, Nath, como foi o seu 2023? Conta pra mim! Que você falou, já! É, meu amigo, eu passei aqui em Londrina, né? A gente não viajou! Ficamos na família aqui, bebendo, curtindo, farreando... Nossa, não tem base não, né, minha filha? Porque eu bebi! Nossa! E em duas testes comemorativas, eu bebi a minha vida inteira! Tô tentado, não! Mas enfim, foi legal, foi divertido! E a sua? Que eu fiquei sabendo que você, menina, foi no resortzinho, não chamou ninguém pra ir com você! É que assim, gente, eu fui viajar, não gravei nada, eu fiquei, tipo, literalmente de férias, não gravei nada, só gravei stories! Por isso, você tem que me seguir no Instagram, porque eu gravei tudo lá! Olha, vai fazer um marketing já, né? É! Tá guiando bem, gente, tá aí, né? Você ouviu? Quem que é? Essa voz aí, eu acho que tá na Júlia! Eu acho que tá na Júlia! Cadê a chave? Tá na Júlia! Vamos lá, então, abrir pra ela! Vamos, se embora! Tô indo! Tô indo, calma, abaixo de coração! Não tem pão por aqui, não! Tem sim! Rapaz! Tem sim! Sem demorar, hein? Demorei, mas cheguei! O pão ficou gelado já, Adri, vocês demoraram demais, mano! Você pegou uma coisa pra nós comer, né? Vamos ver, né? Por favor! Oh, por favor! Eu já não comprei um negocinho, mas não é nada demais, mano, cadê a chave? Uma noite das luluzinhas sem comidas, aí não vai ter como? É, aí, ó, nós temos uma coisa, se não tiver, né? Eu vou ter que me convidar a me retirar! Tudo bom? Tudo bom? Oi, Ana! Oi! 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 O que vai ter hoje pra nós aí, hein? Ah, eu mandei no grupo, vocês nem viram? Ah, eu cheguei em conjunto, tinha lá pra fora! Eu mandei no grupo, eu mandei um áudio, mostrei que tinha jogos, vocês nem... Tem jogos? Tem jogos? Tem jogos? Que jogos, que jogos? Vocês vão ver, né? Meu Deus do céu, eu tenho medo! Tem que ter um stop, eu acho! Stop é legal? Bom, vamos ver, eu também não gosto, mas eu sou horrível e é legal! Vamos ver, vamos ver! Mas enfim, gente, pode ficar à vontade, entra lá, fica à vontade, viu? Pode entrar, pode entrar, viu? Fique à vontade! O que? O que? O que? O que? Liz, você e o Vini, como que tá? É que assim, eu e o Vini, a gente tá meio brigado... Mas desde aquilo lá? É, depois daquele dia que eu vi ele e a Stephanie junto, eu fiquei meio... Mas ele não pediu desculpa, nada? Ele não falou nada, tipo, ele pediu desculpa, tudo, mas não falou comigo direito. Ele não falou depois nada? Não. Tipo, nada multiplicado? Não. Ele tá muito estranho comigo, eu não sei por que ele tá estranho, porque ele que fez errado. É, então, mas a gente tá com vergonha, né? Ah, pode ser, eu não sei, só que a gente tá muito brigado, tudo, então eu não sei. Não sei, o que eu faço? Ah, vamos esperar, né? Enfim, depois daquele dia, depois daquele jantar que eles fizeram, a Stephanie e tudo, eu não... O pé pra trás. O importante é que você não tá errada. Aham, mas vamos entrar, depois a gente fala sobre isso, mas relaxa. Mas obrigada por perguntar, viu? Nada. Mas enfim, gente, alguém aqui tá com fome, tá com sede? Eu! Eu tô com fome de fome. Fome? Quem chegou? Você viu? A Fer chegou! Aê, Fede! Mas enfim, gente, a Fer chegou agora. Graças a Deus. Você é a pessoa que mais demorou nessa casa, viu? É verdade, foi a última a chegar. Última. Aê! É a primeira vez que a Fer vem, né? Oi, Brianna. Tu vem? Mas enfim, Fer, pode ficar à vontade, pode entrar, vamos entrar lá. Vamos entrar, vamos entrar. Ó, trouxe uns joguinhos. Ó, pode entrar, se sentindo em sua casa, tá igual eu tô sentindo, né? Verdade, verdade, verdade. A Fer chegou! Finalmente! Finalmente, finalmente! Ela está aqui em casa. Eu primeira e a Fer, a última? É. Tá estranho isso daí, viu? Tá muito estranho. Tá suspeito, viu? E eu já escolhi alguns jogos pra gente ficar brincando hoje à tarde. Então, todo mundo levanta, porque ele tá na outra sala. Mas qual que é? Não, vocês vão ver na hora. Vai, anda, anda, anda. Eu tô sentindo, porque eu não guardei de consequência. Ah, será? Será? Stop, stop. Vamos ver, né, gente? Tá aí, pode ir. É a outra sala? É aí, aqui mesmo. É, gente, é aí que eu vou montar para isso, não. Uh, vamos entrar. Ó. Vocês gostam? Eu gosto, eu gosto. Ó, aqui, ó. Tá escrito. Vai, pega aí. Vira você do avesso. Pega aí e bora. É. E cara a cara eu nunca joguei também. É emoção de jogar. Nunca? Enfim, a gente vai para essa salinha aqui, porque essa salinha é vazia. Então, vamos sentar todo mundo aqui e já vamos brincar, viu? Porque é... Vamos, vamos. Porque é grande. Aqui é grande. Aqui é grande. Eu vou montar uma boletinha. Então tá, vai. Roda aí. Vai. Ana Júlia, pé direito no azul. Ai, ui. Mafer, mão esquerda. Eu quero só mão esquerda no verde, tá? O verde. Letícia. Vai. Pé direito no amarelo. Ui, ui. Ana Júlia, mão esquerda para cima. Eu vou. Pé direito para cima, Mafer. A minha... A perda é um lado, eu vou. Mão esquerda no perdo, Tita. Mão esquerda. É. Mão esquerda. Vai. Mais uma perda para cima. Mão esquerda para cima. É. Mão esquerda no azul, Tita. Mão escardenato, Letícia Mão escardenato Filha É a outra É a outra Tem um negócio pra você Uma encomenda pra você A gente não pensa pra a mãe não tá escondendo A gente não pensa pra ela não tá escondendo A gente não pensa pra ela não tá escondendo Vizinha Estou gravando aqui um vídeo O que chegou, mãe? Fala aqui no vídeo Vai lá ver Vita, vai lá ver Mãe, comendo Eu também não sei o que é, é comida, né tia? Fala que é comida É roupa Não pensa nem na comida aqui mesmo Mentira Mentira Boa tarde Boa tarde Letícia, Luiz Isso Mentira Boa tarde Boa tarde Letícia, Luiz Isso Rapaz 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 do céu Ui, fui eu que mandei Mentira Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha que lindo É de verdade Olha que lindo Amor Gente, vem comigo que eu quero descobrir o que é isso Muito lindo Muito lindo Vê a cartinha, Ale, senta ali e vê a cartinha Vai Mas calma, será que não é o Vini pedindo desculpa do que ele fez? Obrigada Eu também Mas vai que ele pediu desculpas Amor, amor, rosas Eu acho que foi o Vini, gente E se você ligar pro Vini já? Vê, eu mando mensagem pra ele Vou ligar pra ele Liga Não, mas primeiro Lê o bilhete Não é que não é Lê o bilhete? Liga primeiro Vou ligar pra ele Liga pra ele primeiro Porque galera Eu e o Vini A gente brigou tudo E eu acho que foi ele que me mandou essas flores Mas por que vocês brigaram? Da estrela Mas enfim, gente Vou ligar aqui pro Vini Agradecer pelas flores que ele me mandou Com certeza Lindas Não, ele teve atitude agora Ele disse que ele quer um negócio mesmo, mano Ninguém manda rosas assim do nada Meu sonho, sabia? Meu sonho Meu sonho recebeu uma Uma florzinha Olha, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Então Me dá rosas vermelhas É vermelhas Amor, amor E nem de plástico Que eu cheirei, tá? É de verdade Mas enfim, gente Vou ligar pra ele Agradecendo, né? Já liga de vídeo De vídeo? De vídeo Eu acho que sim É Se ele tá com a Stephanie de novo Tipo, ele já tinha Comendado antes, né? Ele já passou a treinagem Comendado o trem Isso Ele já está esperando a sua ligação Ele deve estar esperando Eu vou ligar de vídeo Ai, meu Deus Aí, ó Será que... É É Vai Aí, ó Oi, bebê Que linda salveu Oi, vida Tá em copo Tá menina Oi, bebê Oi Oi Tudo certo? Oi, bebê Ei, eu queria te agradecer Pelas flores Você me deu aqui esse buquê Sério, ele é muito bonito Olha isso Todo mundo tá gostando Uh Parabéns, Vini Eu amei É muito bonita Muito bonita, muito bonita Júlio Tá vendo a minha cara, né? Oxe Ixi, não foi agradecendo Do jeito que ele esperava, viu? Não, você tá de sacanagem, né? Como assim, Vini? Como é dessa? Deixa eu ver É, aqui, ó Oi Como assim, Vini? Ah, não Como assim? O que tá acontecendo? Tá todo mundo aqui Todo mundo tá falando Nossa, que atitude Ué, você falou pro entregador Entregar, ué Já precisa entregar aqui Eu falei pro entregador? É, o entregador Vinha entregar aqui na minha porta, ué Tem cartinha? É, tem cartinha Tudo aqui, ó O que tem escrito nessa carta? Não sei, não viu Porque eu já te liguei direto Vim te agradecer, tudo Ué, eu tô indo aí agora Ué, por quê? Não foi você? Não fui eu, véi Eu não mandei buquê nenhum Ui, ui 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 Gente, ele tava deitado Vamos ver esse buquê logo Vamos ver esse buquê Não, não tô não Não tô não Não sei quem foi Me deu, então Ué, eu tinha certeza Não Eu não tô te trolando Não tá, não tá A gente tá de prova A gente tá parada A gente tá de dar as luluzinhas E aí chegou O entregador falou Ele disse a Ruiz Entrega pra você Ih, deu pro quê pra ela E a gente ficou com essa cara aí mesmo Igualzinho a sua Ju Ah, é sério, é sério Eu não tava esperando também não Minha cunhada, véi Que isso É também no Flores em casa Não, mas... Eu quero pegar quem desse buquê Que vai comer fã Meu, eu não sei o que eu faço agora Também, muito menos nós É, depois eu te ligo Então a gente vai descobrir quem é E com que coisa eu te ligo Não, não sei o que você me ligar não Que já já eu tô aí, beleza? Putz Tá bom Ficou puto Não, tá bom Pra que? Mina dos outros? Uhum Pra amiga dos outros Então a gente fala sobre isso Tá, beijo Calma, calma Calma o coração Tá estressado Ai, você que o papai desligou a minha casa Você ligou nessa cara Nossa, ficou dano Nossa, eles ficaram bravos, hein Ficou cagada Mas por que você não leu antes, Fia? Ah, mas... Todo mundo tá falando pra eu Vai, vai, lê, lê, lê Lê, lê a cartinha Meu Deus, Fia Gente, eu tô... Eu tô chocada Não, eu só tô... Não, 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 não A gente é só amigo Mas, gente, juro que eu não sei Quem me deu essas flores Eu tô com medo da... Ai, ai Que susto Foi da Nath isso aqui, deixou ligado Fui eu? Vai Vamos Vem aqui, galerinha de casa Vai, vai, vai Como é que abre isso? Ah, já vai rasgar Não rasga não Vou pegar aqui em todas as letras Vamos ver Lê certo, pelo amor de Deus Vai, revela Se revela Vai Estou apaixonado por você Do seu admirador secreto Rapaz do céu Nossa, nem a tia tá crescendo Olha aqui, gente Vamos ver Tem telefone, tem nada? Não tem nada Letícia, estou apaixonada por você Olha que letra bonita Mamãe, é o entregador É o Zome É o Zome que escreve Pode ser a pessoa Pode ser a pessoa Ela foi pessoalmente Vai saber Tita, quem você acha que é? Será que é o Zome? Quem que é? Ah Meu Deus Eu prefiro você também De ai, toma uma tosa Eu prefiro falar que é um fã Pra não dar briga com o Vini É Agora, Letícia, já mexeu no formigueiro E ele tá vindo Mexendo no formigueiro Ele tava assim, não, vocês vão ver Ele tava deitado E ele levantou Dodói Mano, num flash Num flash Meu Deus Gente, juro Eu não sei o que eu faço Muito menos nós Agora a gente vai assar Vai ser o admirador secreto Que agora eu tô curiosa Ó, tô até gaguejando Nem consigo nem falar direito, gente Ó, parece a letra de meu irmão Eita A Dani A Dani não Falou Tá doida A Dani vai me matar Não, nem Jesus amassado Vem, já Uê Mas enfim, gente O que você vai falar do Vini agora? Não sei Vou falar quem foi o admirador secreto Agora ele vai ficar mais Brava ainda Mas é bonita É bonita, Rosas Mãe do céu Mãe do céu Não, não tem nada a ver com isso não Mas enfim, gente A minha cabeça já tá mil Já tá rolando mil coisas na minha cabeça Vou deixando esse vídeo por aqui E... Ai, é isso, gente É isso Valeu Falou e fui Tchau 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 Tchau